E mais 20 novos casos de coronavírus foram confirmados em Goiás em 24 horas. Agora são 179 casos já registrados aqui no estado de Goiás. Vamos então ao nosso telão. Então, como eu disse, 179 casos de Goiás e Goiânia rompeu agora a barreira dos 100 casos. Nós temos 102 casos em Goiânia, a Anápolis também evoluiu para 12 casos, 10 em Rio Veier, de 8 em Goianésia, Valparaíso de Goiás 6, também 6 casos em Lusiânia, já está aí 4 casos, Itumbiara 3 casos, Cidade Ocidental, São Luís dos Montes Belos e Trindade 2 casos. A novidade aqui, nas cidades que tem um caso somente, a novidade aqui é a cidade de Anhanguera, O restante, que a gente já vem falando durante toda a semana, continua com apenas um caso. São 4 casos que aguardam definição de residência, continuam 7 óbitos e são 3.294 casos suspeitos em investigação, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. 8 óbitos e 3.294 casos de Goiás 6.294 casos.